Mais um escândalo vindo na PGR na figura da Lindora Araújo. Vocês não vão acreditar, vocês vão ficar revoltados. A Lindora Araújo solicitou que os áudios que foram encontrados no celular do Maurucid, mais as quebras de sigilo bancários que estão servindo como provas contra a Michelle no inquérito dos depósitos, fossem excluídas do inquérito. E mais ainda, ela solicitou o arquivamento do caso. E o pior é que ela quer que essas provas sejam retiradas dos outros inquéritos que elas foram compartilhadas. Essa decisão da Lindora trava várias investigações contra o Bolsonaro, porque essas são provas cabais contra o ex-presidente. É uma situação muito suspeita envolvendo a PGR e a Lindora Araújo. Eles parecem cúmplices do Bolsonaro, por isso que é importante que seja aberta uma investigação contra a própria PGR. O que você acha disso? Você fica revoltado com essa decisão da PGR? É mais um escândalo? Você acha que a PGR tem uma atitude suspeita? Deixa o seu like se você concorda comigo que a PGR tem que ser investigada e que essa é uma atitude suspeita. E se inscreva no canal. Eu fiquei, sinceramente, muito revoltado com essa decisão da PGR. Mais uma decisão muito suspeita vinda da Lindora Araújo, que é a vice-procuradora-geral da República. E chama a atenção uma certa omissão do Augusto Arias, porque esses são casos importantes. Por que ele não coloca a cara a tapa na hora de tomar essas decisões? Ele joga isso para a Lindora Araújo. É muito estranho. E essa é uma decisão que, na minha opinião, ela é simplesmente absurda. A Lindora Araújo, ela quer que os áudios que foram encontrados no celular do Mauro Cid, mais as quebras de sigilo bancários que foram feitas pela operação da Polícia Federal, a pedido com a autorização do Alexandre de Moraes, sejam descartados. Ela quer ainda que essa operação contra a Michele seja arquivada. E que esses áudios que foram compartilhados em outros inquéritos sejam também retirados. Essa decisão da Lindora Araújo, na minha opinião, não faz sentido algum. Pelo seguinte, essa é uma investigação que está acontecendo desde outubro de 2022. E ela começou a ter vários pedidos de quebra de sigilo bancários até dezembro do ano passado. Essa é uma investigação que nós estamos vendo, apurando, se houve desvio de dinheiro público da Codevasf. Por isso que não faz sentido a Lindora Araújo solicitar o arquivamento do caso. Porque nós estamos diante de um caso com potencial corrupção. Porque a empresa Cedro Líbano, que é essa empresa que prestava serviço não somente para a Codevasf, mas para outras organizações públicas, pegava dinheiro, repassava para um assessor do Mauro Cid, um auxiliar do Mauro Cid, e esse auxiliar do Mauro Cid fazia depósito na conta da Michele. Ele fazia essas transferências. Por que isso acontecia? Ninguém sabe. E precisa ser investigado. Você já sabe de todo esse escândalo? Eu já fiz comentários. Link aqui no card. Então nós estamos diante de um caso suspeito de corrupção nas contas públicas, que pode estar envolvendo a Codevasf e também o Instituto Federal do Tocantins e uma outra organização pública. Então é importante que isso seja investigado. E como que nós vamos retirar esses áudios e essas provas, essas quebras de sigilo? Ora, porque se você não tirar, se você excluir essas provas, ora, você não tem o fio da meada que comprova o repasse do dinheiro público para a conta da Michele, para a conta do assessor e depois para a conta da Michele. E a PGR já teve uma atitude suspeita no início do mês, porque a própria Lindor Araújo foi contra a operação da Polícia Federal para busca e apreensão na casa do Bolsonaro e Michele no âmbito da falsificação dos dados dos imunizantes do Bolsonaro. A Lindor Araújo, ela justificou o pedido dela contrário, ou a decisão dela contrária à operação da Polícia Federal, falando que nós não tínhamos informações que embasassem uma investigação contra o Bolsonaro. Como que nós não tínhamos informações contra o Bolsonaro? O Bolsonaro foi beneficiado. A carteira dele de imunização foi adulterada. E a carteira da filha dele também foi adulterada. O Bolsonaro emitiu esse certificado em três oportunidades. Como que ele não foi beneficiado? Ele não sabia disso? Ele não pega o certificado e olha em três oportunidades, vendo que o certificado foi adulterado. Então é uma decisão da Lindor Araújo muito suspeita. Muito, mas muito suspeita mesmo. E o pior é o seguinte. Essa decisão da Lindor de excluir o compartilhamento das provas, ela atrapalha várias outras investigações. Porque a Polícia Federal, o que ela está fazendo agora? Ela está querendo ver qual era o elo da Michele Bolsonaro com a empresa, que é a Cedro Líbano, que prestava serviço para a Codevasf e também para as outras empresas públicas. Essa empresa ganhou uma licitação durante o governo Bolsonaro a Cedro Líbano. E a Michele, ela era o elemento final desse dinheiro. Como eu falei, saía da empresa, vinha da Codevasf, passava pela Cedro Líbano, ia até o assessor do Maurucid e depois ia para a Michele. O próprio Maurucid, ele fez depósitos na conta da Michele. Dinheiro vivo. Essa é uma informação que nós tivemos hoje. Então, toda essa situação envolvendo o Maurucid, o compartilhamento de provas, acaba servindo também como elemento para as outras investigações, para os demais inquéritos. Porque nós sabemos que esse caso do Maurucid, ele não pode ser desassociado de outros inquéritos que o próprio Maurucid também participou ou também está sendo investigado. O que nós vamos ter no Bolsonaro, ou nos inquéritos do Bolsonaro, é uma fusão, podemos colocar assim, de todos esses inquéritos. Todos os inquéritos contra o Bolsonaro vão acabar virando apenas um. Porque eles acabam se confundindo. Os atores são sempre os mesmos. Nós tínhamos lá o inquérito das milícias virtuais e o inquérito das fake news. O que o Alexandre de Moraes optou por fazer? Em unir, em unificar esses inquéritos. Porque o modus operandi do bolsonarismo, nos dois inquéritos, era o mesmo. E a mesma coisa vai acontecer agora. Porque o inquérito do Maurucid com o desvio do recurso público para contra a Michele, não pode ser desassociado da falsificação dos dados do Bolsonaro. Porque aquilo representa um ataque ao SUS. Como também representa um ataque com a Devasse. E o que nós vamos ter? Um grande inquérito mostrando o ataque de Bolsonaro às instituições republicanas. Porque foi isso que ele promoveu ao longo dos quatro anos. Só que ao longo desses quatro anos, nós também tivemos uma proteção da PGR que não tem justificativa. Porque a PGR solicitou o arquivamento de todos os inquéritos contra o Bolsonaro. Tudo bem. A gente pode até dar uma colher de chá para a PGR e falar o seguinte. Vamos fazer uma certa vistas grossas aí. Ora, muitos desses inquéritos, muitos desses pedidos de investigação foram feitos só para desgastar o governo Bolsonaro. Vamos assumir, vamos aceitar essa desculpa da PGR. Entretanto, nós temos duas apurações da Polícia Federal que viram crimes do Bolsonaro. O vazamento de dados sigilosos do TSE com participação do Maurucid. E nós também temos aquela associação indevida do Bolsonaro que ele fez durante uma live entre um imunizante, entre os imunizantes, com a doença do Cazuza, a doença do Fred Mercury. A Polícia Federal viu crime nesses dois casos. Sabe o que a PGR solicitou? O arquivamento. Não faz sentido. Pelo seguinte, se a Polícia Federal viu crime, a PGR deveria ter aberto uma investigação contra o Bolsonaro. Se depois o Bolsonaro fosse considerado inocente, ótimo. Mas nesses dois casos, todos os outros casos, a gente pode dar uma colher de chá para a PGR. Mas nesses dois, haveria a necessidade de investigação. Como há necessidade de investigação agora contra a Michelle e a PGR faz a mesma coisa. É por isso que eu defendo uma investigação na PGR. principalmente contra a Lindora Araújo e também o Augusto Aras, mas principalmente contra a Lindora. No início da pandemia, a Lindora, ela se mostrou favorável ao Bolsonaro e contra a utilização de máscara. Então é muito importante, até mesmo como um elemento de transparência para a nossa sociedade, que a PGR seja investigada. Não, olha, tivemos sim algumas situações que foram suspeitas, a sociedade está descrente com o trabalho da PGR, porque até os próprios procuradores reclamam do Augusto Aras. Então, uma investigaçãozinha seria muito interessante para a credibilidade da PGR. Porque o que nós tivemos ao longo desses quatro anos foi uma cumplicidade total da PGR com o processo de destruição das instituições republicanas promovido por Bolsonaro. E todos esses casos de corrupção dentro do governo Bolsonaro não podem ser desassociados dessa ótica de ataque às instituições. Porque não são simplesmente crimes do colarinho branco, como a gente ficou acostumado, supervalorização de obra, desvio de recurso público, não foi só isso. Porque os ataques que o Bolsonaro fazia tinha como objetivos ou tinham como objetivos a destruição das instituições. E nós vimos isso acontecer com a própria PGR. Lindora, Aras, destruíram a PGR. A PGR não tem mais credibilidade. Bolsonaro fez ataques sistemáticos ao Sistema Único de Saúde. Ataques sistemáticos ao SUS e a outras instituições também. Bolsonaro, ao longo desses quatro anos, ele promoveu uma destruição institucional no Brasil que ele quase paralisou o nosso país. Na verdade, ele paralisou. Porque durante a pandemia, quando houve a necessidade de envio de cilindro de oxigênio lá para Manaus, o ministério não fez. Porque o Eduardo Pazuello era incompetente. Nós vimos o que aconteceu também lá com os povos originários. Na região norte. O governo foi avisado, mas não agiu. Porque o ministério foi destruído. O Ministério dos Direitos Humanos foi destruído. A FUNAI foi destruída. O IBAMA foi sucateado. Então houve um processo coordenado. Eu, quando falei sobre essa história dada a Maris Alves, linka aqui no card. E a PGR foi cúmplice disso tudo. Então é muito estranho. Perceba que não é somente um caso de corrupção. Porque todos os casos de corrupção do governo Bolsonaro, eles fazem parte dessa grande estrutura de ataque. Porque os problemas de corrupção passados, e até mesmo que nós temos nas nossas cidades, são problemas o seguinte. Olha, nós vamos colocar as instituições para funcionar para que a gente possa pegar o dinheiro delas. No caso de Bolsonaro, ele pegava o dinheiro e queria destruir as instituições. Por isso que é tão mais grave. Por isso que a PGR também tem que ser investigada. Tudo isso, Lindoura, Aras, PGR, é muito suspeito. Pelo menos pro meu gosto.